Música Olá carinha, beleza? Bem-vindo no nosso vídeo, galera E dessa vez a gente começa aqui As notícias sobre o FIFA 17 Exatamente, se você não quiser perder Notícias aí de tudo que vai saindo aqui Desse novo jogo da franquia FIFA Não esqueça de se inscrever no canal E assim sempre quando você está postando um vídeo de novo Você vai ficar sabendo e vai ficar informado Sobre as novidades aí Desse novo jogo Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre o modo história Na franquia FIFA E não vai esquecendo de deixar aquele seu joinha aí, cara Clica aí pra compartilhar com seus amigos Pra compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que gosta de FIFA Essa notícia é bombástica Há quase um ano atrás eu fiz um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição Que eu falei que EA estava em busca aí de Programadores que soubessem fazer cutscenes Eu vou até deixar um link aí desse e-mail Oportunidade para trabalhar aí na EA como designer cinemático, né? E não é mentira não, porque aquilo lá estava certo O problema é que a gente errou o FIFA Eu até comentei no vídeo que seria meio impossível Dar tempo de soltar no FIFA 16 Mas que pro FIFA 17 ele teria E realmente vai ter Olha só que vazou Tá aparecendo agora pra vocês na tela Caso você não entenda inglês Já tem uma tradução que eu vou ler pra vocês agora FIFA Store Mode O modo de história do FIFA, né? Comece a sua aventura na Barclays Premier League Como um jovem garoto no centro de treinamento Aonde o seu objetivo é fazer a sua marca Na competição mais popular do mundo Nesse modo cinemático Você tem que decidir o curso do seu jogador Tentando atrair a atenção do treinador Nos seus treinos e partidas Para aí sim você break, né? Tipo, de explodir para o mundo E ter a sua chance no seu primeiro time Então, o que quer dizer? A gente vai ser um jovem garoto Só na categoria de base, velho A gente não vai começar o modo carreira de jogador Que tem hoje Que a gente já escolhe o time Já tá jogando no time titular Nas cinco primeiras partidas Não Aqui a gente vai fazer a nossa história Desde a categoria de base O que é sensacional, velho Mas vamos lá Vamos continuar Ao longo de sua jornada Você irá gerenciar os aspectos De sua vida e sua carreira Como social media Friendship Que é amizade Rivalidade E família Pera aí Vamos dar uma pausa O que isso significa? A mesma coisa que tem lá no NBA, velho A EA finalmente abriu o olho Abriu o olho E entendeu o que a gente precisa Precisamos do modo história E é isso que eles estão dando Quanto mais famoso a gente vai ser Mais seguidor a gente vai ter Nas mídias sociais A gente vai ter mais amigos E por fim também rivalidade E vai contar a história da nossa família Assim como é no NBA 2K16 Com o seu progresso em campo Você vai aí Dominar as posições Aumentando as suas skills E o seu valor E olha aqui A gente vai ser patrocinado Talvez poderemos escolher Entre Nike e Adidas Eu ainda não sei Qual é a forma de patrocínio Aí que a FIFA vai fazer Mas vai ter patrocínio sim Além dos nossos contratos E muito mais coisas É isso aí, velho Essa era a notícia Que eu tinha pra dar pra vocês hoje É uma notícia sensacional Não sei se passa somente de rumor Eu espero que não Isso tudo vem se criando Desde lá de abril de 2015, velho É um ano atrás Então tá acontecendo, velho Tá acontecendo Eu acho muito improvável de ser rumor Se não tiver no FIFA 17 Talvez tenha no 18 Mas tudo aponta Que vamos ter Modo História No FIFA 17, galera Exatamente E aí, o que você acha disso? Você acha que só passa de rumor? Ou o que realmente vai acontecer? Se concorda comigo? Se acha bacana? Você vai comprar o jogo? Você vai jogar esse modo? Deixa aqui nos comentários E não esqueça De compartilhar com seus amigos Aí o vídeo Pra todo mundo ficar sabendo Teu amigo curte FIFA? Manda esse vídeo pra ele Pra todo mundo ficar feliz E vem comigo Se inscreve no canal Para não perder aí Próximos vídeos aqui De FIFA 17 Com mais notícias Tudo que vai saindo, cara Rumores, coisas concretas Você encontra aqui No meu canal É nóis Aquele abraço Até mais Vamos lá pra luta então Vamos lutar contra o Bruce Lee Eu só quero ver Eu vou deixar só meu contra-golpo Vamos ver o que acontece, cara O cara é o mestre da agilidade Ele tem 212 aqui Divida contra a 257 É nossa A gente tá com bastante agilidade também, Bruce Lee Teoricamente a gente E aí Obrigado.